Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e se acomoda que hoje nós vamos falar de God of War Ragnarok e uma dica braba que vocês têm pedido e tal. Fui atrás, consegui e agora tô trazendo pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar onde encontrar os materiais necessários pra upar o nível do seu Machado Leviatã ao máximo. Caso você não saiba todas as peças desse jogo, sejam elas armaduras ou armas mesmo, elas podem chegar ao nível 9, sendo este nível o extremo, o máximo, o soberano, tá ligado? O último nível mesmo. Seguindo a história do jogo, normalmente, sem erro, você vai conseguir alcançar até mesmo o nível 6 do Machado, beleza? Mas vai por mim. Existem desafios que vão exigir de você o nível 9 e bastante familiaridade com o jogo. Então, cara, sim, se você puder, não pare só no nível 6. Eleve o máximo que você puder, tá? Pra chegar no nível 7, 8 e 9, você vai precisar encontrar o material de nome Chama Congelada. E logo mais à frente eu vou te mostrar a localização, tá bom? Peço que, se possível, você compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema. Tem um amigo que tá jogando God of War Ragnarok? Gosta? Mano, manda esse vídeo pra ele, tá? E avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal pra ajudar o meu trabalho, ter acesso a um grupo onde você vai trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas diretamente, né? Fora outros benefícios, tá? Pague esse cafezinho pro Liu com, cara, um valorzinho pequenininho no mês. Você me ajuda demais, beleza? Tudo pronto? Bora pro vídeo. Bom, a primeira das três últimas chamas congeladas você pode pegar com um dragão específico em Vanaheim, tá? Neste reino, existe uma região por nome Cratera. A gente já falou dessa região aqui no canal. É enorme e é o lugar que tem mais missões secundárias e tarefas pra você fazer, tá? Pra upar, lá é uma delícia. E pra você chegar lá, em determinado momento do jogo, um dos seus aliados, né, vai tentar te salvar, hein? Lutando contra dois dragões alados e vai acabar se perdendo. É nessa hora que vai abrir pra você uma missão de resgate e você vai poder chegar até essa região em questão. Se eu não estiver enganado, é possível chegar lá também em uma missão onde o cachorro da Lunda vai nos guiando e tal. Se eu não estiver enganado e tal, não me lembro muito bem agora, mas essa de resgate é certeza, tá? O lugar que você precisa chegar exatamente... Ó, opa, saí, borta. É nesse ponto aqui onde eu tô, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Nesse pontinho. Você tem, por exemplo, aqui, ó, esse portal. Você vem pra cá, aqui, pá, pá, pá. Você vai tá aqui. Chegando aqui, você só precisa seguir esse caminho aqui, ó. Aqui vai ter um puta soldado daqueles viajantes pra você enfrentar, casca grossa. Mas é à direita que você precisa ver. Bem nesse pedacinho aqui, ó. Atravessou, você vai enfrentar um baita dragão, cara. Olha que louco. Velho, é absurdo. Eu entrei em choque quando eu vi pela primeira vez. É muito legal e a luta é insana, saca? Mas, beleza. Nada que seja impossível. Depois que você mata ele, você vai conseguir as suas chamas. Em seguida, aqui em Alfheim, no reino dos elfos luminosos e escuro, né? Bem nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês, existe uma lápide de Berserker. Os Berserkers, eles são de longe os inimigos mais cabreiros do jogo. São, nesse game aqui, o que as Valkyrias eram no jogo de 2018, tá ligado? Essa luta em questão é complicada, porque você tem que enfrentar três deles ao mesmo tempo. Mas dá pra vencer depois que você tiver upado um pouquinho aí, tá? Depois que você derrotar os três, uma outra chama congelada vai aparecer pra você upar o seu machado. A última chama congelada, pessoal, é um pouco mais chatinha de conseguir, mas não é difícil, tá? Em determinado momento da história, a Treus vai liberar uma fera por nome Garm. Quem já viu, né? Quem já zerou o game, quem já assistiu a nossa série gravada, tá ligado aí. Essa fera, ela vai abrir fendas pelos reinos, na verdade. E cada uma delas que você fechar, vai dropar pra você um material de nome Faísca Congelada. São seis fendas ao todo, tá? Quando você fechar todas elas, né, nos reinos específicos e tal, de boa. Você vai ter material o bastante pra fazer uma chama congelada. Na verdade, ela vai dropar automaticamente quando você concluir a missão, tá? Não se preocupe com as localizações, porque todas as fendas de réu, elas vão aparecer no mapa pra você com esse símbolo aqui, ó. Vale ressaltar que eu vou mostrar pra vocês a localização de quatro apenas, tá? Quatro das seis, porque duas delas vocês já conseguem na história, seguindo as missões de história do game, tá bom? Bora lá! Aqui em Midgar, você só precisa seguir, né, esse caminho que eu vou mostrar pra vocês. Depois que vocês anotarem o lugar ali do mapa, que eu acabei de mostrar, vocês veem aqui, ó. Passa por essa... Fenda, sei lá o que, aqui no gelo. E a fenda de réu, ela vai estar ali, ó. Beleza? Bem ali onde eu tô jogando o machado, não tem como errar. Detona a galera e pega também o fragmento, beleza? A peça, o item. Em Vanaheim, assim que você sair do portal, é só você seguir reto, ó. A fenda vai estar aqui, ó. Beleza? Beleza? Ó, aqui em Svart of Hain, galera, vocês precisam, ó, chegando aqui, ó, tá vendo aqui? Bem nesse ponto, no lugar que eu mostrei pra vocês no mapa agora, você vai subir aqui, hein. Vem pra cá. Ó, bem ali, ó. Deixa eu pegar o machado, ó, vou mandar, ó. Tá vendo ali onde eu mandei? A fenda, ela vai estar bem ali. Infelizmente, eu já fiz tudo, tá? Então, eu não tenho como mostrar ela ativa pra vocês. Mas é exatamente ali, tá bom? Aqui em Alphine, quando vocês chegarem no ponto, né, onde eu mostrei pra vocês no mapa agora há pouco, vocês só precisam vir pra cá, ó. A fenda, ela vai estar ali, ó. Bem onde eu tô jogando ali, ó. Tá vendo aí? Vai lá, detona ela e pega o item. Prontinho. Agora você tem todas as chamas necessárias pra deixar o seu machado Leviathan no nível mais alto possível e sair arrebentando tudo e mais um pouco, né, num futuro NG+, aí do game, tá? Se a dica te ajudou, mais uma vez, peço pra você que compartilhe esse conteúdo, que deixe o seu like e, velho, vou ficar muito feliz se você deixar também um comentário. Além de ajudar no engajamento, eu vou saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo, tá bom? Então, ajuda o Liu a dar essa força aí. Um beijo no seu coração, obrigado pela força, até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.